Hot Wheels, tá preparado? É hora do jantar, meninos! E eu gosto dos meus Hot Wheels bem crocantes! É a Bahia do Tubarão! Acha que consegue passar por mim? Hã? Lá vem o meu almoço! Ele come tudo! De novo! Que carrinho sortudo! Hora de lançar! Ai, isso dói! Ai, isso que é uma dieta pesada! Bahia do Tubarão vem com um carrinho e doze frases em português!